Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Frota Update. Hoje, 17 de outubro, iremos falar da terceira temporada de Picard. Nós falaremos também de Duna e She-Hulk. Fique por aí. É isso aí, galera. Mais uma semana mais notícias. Capitão Fernando, Almirante Navarro. Gente, olha só pra falar. A gente vai falar de Star Trek, mas a gente também fala de outras notícias. Porque o entretenimento dos Estados Unidos é uma coisa viva e que se... Interconecta. Copia. Se intercopia. Como é que é? Nada é criado. Nada é criado, tudo é copiado. Então, vocês estão vendo agora, por exemplo, todo o elenco da nova geração voltar. O que andou voltando ultimamente nos últimos anos? O que voltou? Voltou tudo. O cara tem Kid. É. Homem-Aranha. Sim. Super-Homem. Por quê? Porque alguém faz alguma coisa como Cobra Kai que dá certo, o pessoal fala, ah, e começa a copiar. Então, isso é um reflexo que a gente vê em Star Trek. Então, vocês... A gente discutir o resto do entretenimento traz reflexos para Star Trek também. Mas por que você está respondendo? Quem está respondendo a quem? Você está respondendo a quem, Fernando? Eu estou respondendo aos nossos comentários e aos críticos para eles saberem. Um, a gente vê o que vocês falam, a gente lê os comentários de vocês e a gente não quer falar só de Star Trek. A gente é um canal basicamente, primariamente de Star Trek, mas a gente é um canal de ficção científica. É um canal que fala de tudo do mundo geek, pô. A gente curte, a gente assiste, a gente fala de coisa clássica, coisas que voltam tipo Maverick. Tipo Maverick. Tipo Contratempo. Contratempo. A gente fala de Star Wars, a gente fala de muita coisa. Agora, a gente sabe que o nosso carro-chefe é Star Trek porque, além de ser a nossa série favorita... Sim, é a minha. A frota começou com Star Trek. E nós somos um clube, nós somos um clube, né? Nós temos assinantes, nós publicamos revistas, boletins e fazemos uma super convenção que é a Starcom. Se você nunca ouviu falar da Starcom, cara, fica ligado, nós vamos fazer uma agora em janeiro de 2023. Isso aí. Mas, de qualquer maneira, então, fica, escuta o que a gente fala das outras notícias, não só de Star Trek, porque isso traz reflexos para Star Trek. Falando nisso, se você está aqui até agora, deixa o seu like, deixa o seu like, curte, compartilha, faz o completo CCC, que nós iremos ficar muito agradecidos com a participação de vocês. E como o Fernando falou, nós lemos os seus comentários. Então, deixa o seu comentário aí, tá bom? E eu percebo quem são os nossos amigos e seguidores que vêm no nosso canal e que não vêm. Sabe por quê? Porque a gente, no último Frota Update, anunciou no final do programa a data da convenção. E a gente ficou quieto durante uns bons dias, dois dias. Aí a gente soltou nas mídias sociais a data da convenção e todo mundo se surpreendeu. Por que não assiste o programa? Exatamente. Então, fique ligado, porque novidade sempre começa no canal. Sempre começa no canal. Falando em novidade, cara, o que você achou do trailer do Picard, hein? Eu adorei. Eu gostaria que tivesse sido o trailer da primeira temporada. Tem tudo de bom naquele trailer, né? Olha, o Terry Matalas andou falando que essa terceira temporada é o filme da nova geração que nunca teve. Porque ele achava que ainda faltou um filme pra fechar a história da nova geração depois do Nemesis. Porque eu concordo. O Nemesis, ele foi... Nossa, o Nemesis foi horroroso. É, o Nemesis tinha uma proposta de fechar a história da nova geração, mas ele não fecha a história da nova geração. De verdade, de verdade. Não, não fecha. Ele deu o B4, é um cliffhanger pra E.C., o Hiker indo pra Titã é meio que um cliffhanger. E se vocês quiserem dar uma série pro Hiker, eles não se... termina com o Picard sentado na cadeira do Capitão, continuando explorando. Diferentemente do Star Trek VI, que termina com eles indo aposentar a nave. Então, é muito diferente, não é um final. Então, eu concordo com ele que a nova geração merecia um final. Agora, isso aqui que a gente tá vendo, devia ter sido a primeira temporada. O Picard não tem que sair da aposentadoria pra ir salvar a Raffi, ou o Rios, ou a Soji, pessoas que a gente nunca viu na nossa vida. Que não representam nada. Ele tem que sair pra salvar a Crusher, o Worf, o George. Essas são as pessoas que interessam pra gente. Muito bem. Então, o grande, talvez, grande amor da vida dele, Beverly Crusher... Talvez, muito possivelmente, é. Muito possivelmente, chamou e falou, pô, preciso de ajuda, cara. Sim. É uma bela chamada? É um belo gancho? É. Vale muito a pena. Agora, nós fomos apresentados ao Lore. Já descobrimos como que o Brent Spiner vai aparecer, pelo menos como Lore. O que era uma aposta que a gente fez aqui no canal. A gente fez aqui no canal. Foi a primeira coisa que a gente falou, olha, Brent Spiner tem 5, 10 itens que a gente falou da possibilidade da nova série de Picard. Procurem, se você estiver interessado. Uma delas é o Lore vai voltar. É, a gente comentou que o B4 tava numa gaveta, o Lore provavelmente também estava numa gaveta em algum lugar, pelo menos a informação oficial, é que o Lore estava numa gaveta. E a gente falou que poderia aparecer mais um Sung perdido por aí. Agora, uma coisa que a gente também falou nos nossos reviews da primeira temporada de Picard. Aquele personagem, em vez de ser o filho do Núñeo Sung, deveria ter sido o Lore no corpo biológico. Sim. Era óbvio isso pra qualquer um. E parece que eles finalmente entenderam isso, né? É, então, vai vir o Lore provavelmente com cavalaria, né, meu? Porque, como você disse, ele tava numa caixa, tá, foi ativado? Foi. Mas eles ativaram também um personagem que eu amo, né? Eu amo, que é o Muriarty. Sim, interpretado pelo David, David, Daniel Davis. Daniel Davis, que é o mesmo personagem da série. Sim, ele apareceu duas vezes. É o mesmo ator da série, exatamente. Ele apareceu duas vezes e, ah, gente, eu não sei se vocês sabem, mas quando eles estavam escrevendo o primeiro episódio de Voyager, The Caretaker, uma das inspirações pro doutor foi o Muriarty. Foi aqueles terem aberto essa possibilidade lá na nova geração. Agora, veja bem, o Muriarty foi ativado com a tecnologia nova, com o Holodeck, com talvez possibilidades de corpo cibernético. Será que o Muriarty saiu do programa e virou gente? Alguém tirou ele daquele armazenamento de dados que o George colocou ele. Alguém fez isso, certo? Quem? Por quê? Não sei. Supostamente ele teria vivido uma vida dentro daquele negócio. Então, faz sentido ele estar mais velho? Ah, holograma no inverso. Meu, holograma, se quiser, bota cabelo, desbota cabelo, um holograma. Você muda até a figura. Eu posso ficar forte, eu posso ficar mago, eu posso ficar o que eu quiser, um holograma, Deus. E se ele teve uma vida inteira dentro do Holodeck, ele pode ter envelhecido para espelhar essa vida inteira. Ou até escolher essa imagem, essa figura dele. Agora, eu não sei, eu não estou ainda, especulação minha, acreditando que ele vem como parte de Holodeck. Eu acho que ele vem como uma figura, pelo menos com aquele equipamento de Voyager, né? Pode estar com o emissor móvel, ele pode ter um emissor móvel. A gente viu, na segunda temporada de Picard, o holograma do elfo ninja padeiro com um emissor móvel. Exatamente. Quando não era necessário, porque existem emissores na nave do Rios, mas tudo bem, certo? Então, é possível que ele tenha ali um emissor móvel. A tecnologia do doutor pode ser replicada. Por quê? Porque faz 20 anos que teve o Novo Order. Está falando que ninguém na frota, você já pegou aquele emissor móvel para replicar até agora? Agora, apareceu um novo vilão, uma tal de Vedek. É, a filha do Plummer, né? Olha, gente, essa é a maior mistério da brincadeira. Essa é a que a gente realmente não sabe nada. Mas, você está trazendo dois vilões da nova geração, dois consagrados e um terceiro vilão, que a gente não sabe. Pode ter uma ligação? Pode. Pode não ter? Pode. Seja como for, para 10 episódios, você tendo três vilões, você consegue desenvolver aí um plot de três episódios, no mínimo, para cada situação, para cada vilão. Isso se eles não estiverem trabalhando em conjunto. Pode ter uma integração, pode ter uma conexão de histórias. Exato. Mas, o bom de você estar fazendo, olha, normalmente um filme, a coisa fica apertada, fica abafada e não dá para dar espaço para todo mundo. 10 episódios de uma hora, de 40 minutos, uma hora, dá para você trabalhar direito seus personagens. Você tem aí seis personagens principais, não, eu não estou contando o Branch, mas a sete de nove é a Raph. Então, você tem muita gente para dar história. Exatamente. Eu não gostei do plot, pelo menos do jeito que eles colocaram no trailer, do Orphi meio paz e amor, entendeu? Ah, eu estou agora na paz, eu sou um Klingon do amor. Porra, cara, o que é isso? Ele é Klingon, ele nunca vai acreditar num negócio desse. Ele virou o que? O monge que medita lá do Tibete, o monge da Índia, porra. Que caramba é isso? É interessante porque na New York Comic Con, eles falaram, o Michael Dorn falou, foi o que menos, eu acho, que falou. Claro que ele é mais quieto, ele tem uma personalidade mais retraída, diferentemente, por exemplo, da Marigua, que eles que não param. E o Brent, o Franks, que são completamente extravasados, ele é mais contraído, certo? Mas assim, ele falou, basicamente, que algumas mudanças no personagem dele, ele não aceitou. Outras, os criadores da série, acredito que se lê aí Kurtzman e matá-las, né? Convenceram ele. Então, isso é uma coisa que, ao mesmo tempo que, por que que estão mexendo, vem o outro lado de, esses atores amam seus personagens. Exato. E não deixam o louco do Kurtzman fazer o que ele quiser. Eu espero que ele venha com esse discursinho, ah, eu sou da paz, eu sou do amor, eu sou um Klingon que medita, aí o cacete, meu. E na hora do pau, ele esquece tudo isso daí, né, meu. Chega e fala assim, não, virei Klingon, eu tenho um código de honra, pô. A gente viu, não só ele brigando com a Haffi, como ele destruindo a Haffi. E vamos deixar muito claro, não é pra Haffi ter a mínima chance com o Orphi. Não, não tem que ter chance alguma. Não é pra ninguém, o único naquela nave que poderia ter a mínima chance brigando com o Orphi é o Data. Você pode amar todos os personagens, mas não é pra eles terem chance na briga com o Orphi. E outra coisa, antes que distorçam o que a gente está falando, eu estou defendendo a estrutura Klingon, tá? O comportamento, eu estou defendendo a linha de conduta Klingon. Não é que eu estou a favor da violência. Klingon, que é bonzinho, não é Klingon. Ou Klingon é extremamente violento e aí a cultura deles é pra isso, ou você esquece, muda o personagem, contrata aí um monge tibetano, pô. Mas aí, vamos lá, né? A gente não vê o Orphi há 20 anos, que eu sei que é desculpa se ficar uma merda que todo mundo vai dar, que foi a que deram pra destruir o personagem da Sete. E não, gente, nunca vão me convencer que aquele gênio virou aquele brucotudo a porrada que virou a Sete de novo. Você está falando da Sete de novo, né? Que ela virou o brucotudo a porrada ao invés do gênio. Se ficar uma porcaria, eles vão usar a desculpa dos 20 anos. Mas já vamos discutir isso agora. Os 20 anos podem ter alterado muito o Orphi? Pode. Mas, o Orphi pode ter descoberto um caminho entre uma coisa e outra. Porque, se você lembrar, o Spock fala que a lógica é apenas o começo do conhecimento de Star Trek VI. Então, tudo depende de como você vai trabalhar o assunto. Ele pode evoluir pra ser menos violento, pra ser menos agressivo, pra ser um lutador da paz? Mas, pode, desde que ele não vire outro personagem. Exato. Vira outra coisa. A Sete de nove virou outro personagem. Ela não evoluiu, muito pelo contrário. A Sete de nove devoluiu. Exato. Você podia mudar o número, tá? Em vez de Sete de nove, põe a Cinco de oito e acabou. Cinco de nove, o que for. Porque é outra coisa. Ela se tornou outra pessoa. Ele, se ele pode, em vinte anos, ter tido coisas na vida dele, que faz ele pensar de maneira diferente. O filho dele era a coisa mais longe de um Klingon convencional que existia. A mãe do filho dele odiava a cultura Klingon e o Caramba 4. Então, ele pode evoluir. O que ele não pode é deixar de ser um gordo. Sabe o que ele me lembrou? Tilk. Sabe o Tilk de Stargate SG-1? Que era um cara extremamente contido, mas violento, de uma cultura violenta, mas ele meditava. Ele falava, pô, eu chego, eu tô na minha. Ele era, vai, iluminado. Iluminado. Mas precisou dele, no momento, ele não saía da briga. Não. E eu acredito que, realmente, se você vai fazer no começo ele falando eu não luto mais, é porque em algum momento ele vai ter que descobrir que sim, existem causas que valem a pena lutar. Exatamente. E essa que é a verdade. Você pode ser... Luiz, vou falar a verdade. Eu jamais na minha vida iria levantar a mão pra uma pessoa de maneira idiota. Sim. Mas eu morro pra defender as pessoas que eu amo e entraria num confronto físico. Obviamente que sim. Cara, não tem nem que se discutir isso. O ser humano tá aqui hoje porque um monte de gente entrou em confronto físico pra gente continuar aqui hoje. E muita gente. Muita gente. Não foi pouco, não. Isso pegando história desde o início da humanidade. Não vou nem discutir Segunda Guerra e afins. Muita gente deu a vida pelas liberdades que a gente tem hoje. Exato. Eles querem o quê? Mas vamos lá. Mudando, então. Kate Mulgrew vai aparecer em Live Action em Prodigy? Olha, eu não acho que Prodigy jamais será Live Action. Eles, agora, a Kate Mulgrew voltar a ser a Janeway em Live Action? Acho possível. Mas Strange New Worlds não vai ter aí um crossover com Prodigy em Live Action? Um Prodigy não, em Lordex, né? Puta merda, misturando, misturando. Dois personagens, aparentemente, a Meryl e o Bonner vão estar, já gravaram cenas para Strange New Worlds. O que isso quer dizer? Sei lá, vamos assistir e ver. Vamos olhar. Agora, o que eu acredito, eu acredito que a gente vai olhar pra ter uma Star Trek Janeway. Eu acredito que a Janeway vai voltar e ter a série dela do mesmo jeito que o Picard teve a dele. É isso que eu acredito. Tá brincando, Star Trek Janeway. Aposto. Pode não ter esse o nome. Mas é isso. Mas se, você sabe, né? Se eu errei, é fake news. Se eu acertei, é óbvio. Não é verdade, gente? É porque não dá pra ser mais Star Trek Voyager. Não. Porque não dá pra usar a nave. A nave realmente já passou, já tá em outro nível. Tá ultrapassada. Deus queira que ela esteja num museu guardada pra prosperidade em algum lugar, né? Mas não dá pra ser agora a principal protagonista de uma série. Não, não se esqueça que nós vimos em Discovery a Voyager J lá na quinta temporada. Apesar que eu ainda defender que é outra linha temporal, a gente viu ela. Então, quer dizer que em algum ponto teve A, B, C, D, E, F, né? Então, peraí. Voltando aqui, arrumando toda a bagunça. Teremos um live action, Lower Decks, pelo menos dois personagens. Dois personagens. Com Strange New Worlds. Isso vai acontecer. Bom, temos Prodigy, que é comandada, entre aspas, ou co-comandada pela Kate McGrew, pela Jenna. Ela interpreta dois personagens. Holograma e ela mesma. E ela mesma. Que tá perseguindo a Proto-Star nessa temporada, inclusive o Jellicle tá lá. Sim. Nós, provavelmente, não teremos nenhum live action, pelo menos nada prometido até o momento. A não ser que dê certo, acredito, eu e Star Trek Strange New Worlds. Ninguém está gravando nada no momento e nem filmando, a gente saberia. Mas, o pessoal da Voyager é 10 anos mais jovem que o pessoal da nova geração. Então, dá pra... Dá. Dá pra usar o pessoal da Voyager pra fazer um esquema tipo o Picard mesmo. Tranquilamente. Então, é, né? E não precisa ser pra ontem que nem o pessoal de Picard. Porque o Patrick tá com 90. O Picard tem que ser pra ontem. Ah, Kate McGrew tá ali no seu 70. Tá de boa. Ó, nós temos a possibilidade de uma série de Voyager e eu adoraria ver o pessoal de Enterprise de novo. Enterprise é uma coisa que é muito discutida. Eu também adoraria ver uma sequência, mas eu não sei. Será que o Scott Bacula volta? Sem Scott Bacula não tem série. Eu acho o seguinte, Scott Bacula sempre será muito convencido por um bom roteiro. Porque profissional ele é. Tudo bem que ele já tá um senhorzinho? Tá um senhorzinho. Mas ele tem 60 anos. Não, ele tem um pouco mais. Ele tem quase 68, vai. Eu vou, né? Procura aí. Parabéns, você tem razão, 68. 68 anos, cara. Tudo bem, não é nenhum jovem, mas também não é nenhum idoso. Ainda mais ele que ele se cuida pra caramba, tá? Faz exercício, o cara tá inteiraço e adora trabalhar. Olha, a realidade é que você pode esperar 10 anos pra trazer Enterprise de volta porque eles estão bem. Eles estão bem. Os atores estão bem. Você pode esperar, não tem pressa. É, eu não esperaria tanto tempo. Eu não esperaria também, mas você pode. Mesmo porque o Bacula foi um dos caras mais bonitos que eu já vi e o cara tá meio velhão, meio acabadão. Acabou de sair CSI, não tá aí em CSI, não tá trabalhando no momento. Ele tá leve. E ainda foi convidado pra Quantum Leap e, pelo que parece, deu uma negada top. Mas vamos lá, próximo, vai. Ah, então vai lá. Discovery. Discovery. Michelle Paradise falando da quinta temporada. O que ela disse da quinta temporada? Ela falou que vai ter uma mudança de tom que vai ser muito mais divertido, muito mais aventura, uma aventura, fun. E action. Action, é, e ação. É isso aí. Olha, sinceramente, Startup Discovery sempre foi bastante ação. Já foi bastante. Action é o que ela mais tem. Action. Bastante ação. Tem sentido, mas tem. Em teoria, a última temporada foi aventura, não foi? Eles indo pra fora, tá. Eu não tô pegando a mudança de tom. Eu só não quero ver mais do mesmo, sabe? Assim, mais Michael, mais Super Michael e mais Michael. Pois, a gente acabou de ver ela surfando na nave em dobra. É claro que vai ser mais Super Michael. Meu Deus, isso é tudo bem, surfar em dobra, não há problema. Não, não, ninguém tá criticando ela estar fora da nave em dobra, eu já falei no outro programa. A Nacelle cria o que a gente chama de bolha de dobra e aquele campo protege quem tá dentro. A gente viu o Trip. Isso aconteceu em Enterprise. É, o Trip saiu da Colúmbia e entrou na Enterprise em dobra. Isso não, ninguém tá criticando isso agora. E o Trip foi o primeiro. Agora, agora vamos deixar muito claro. Em Enterprise, quando eles foram dar essa cena, eles deram pro Malcolm e pro Trip. Em Discovery, jamais eles iam dar essa cena pro Saru. Jamais eles iam dar essa cena pro Dr. Colbert. Quem tem que fazer é a toda poderosa Michael Byrha. Ah, meu Deus do céu. Eu não vou nem discutir porque isso daí dá raiva. Vamos esperar. Pessoal, o que você acha da quinta temporada de Discovery? Deixa o seu comentário aí. Eu chuto mais do mesmo. Eu chuto mais do mesmo e muito mais do mesmo. Mas, tendo de tudo isso, eu sempre torço e continuo colocando aqui que eu espero que eles achem a mão e acertem essa série porque, ao meu ver, a qualidade de Discovery tem caído. E muito. A gente fala isso desde o início da segunda temporada, tá? A gente foi bem crucificado aqui nos programas por várias facções aí falando mal da gente pra caramba porque tava falando mal de Discovery. Hoje, falar mal de Discovery, todo mundo sabe que é uma porcaria mesmo, né? Não, não é. A Discovery tem os seus fãs e a gente tem que respeitar. É o respeito, mas é um episódio ruim. E se eles gostam, eu fico super feliz por eles, mas desculpa. A quarta temporada de Discovery parece que parou no quinto episódio. Aí a gente ficou uns sete, oito episódios na brincadeira do Michael Booker. Michael Booker. Booker. Tem que achar o Booker. Tem que achar o Booker. Tem que achar o Booker. Você tá com ele sentado na tua frente jogando o Booker e não dá um tiro nele? Cacete, sabe? Mas tudo bem. Ficou episódios inteiros nessa brincadeira. Tem três episódios na temporada e o episódio tipo do sete ao onze... Não evoluiu. Não, não, não. Parece que tem mudança. Eles jogam personagens fora, que nem da Tilly, que nem da Gray. Eles jogam os personagens fora porque acabou a história pra eles. Sabe? É difícil. E todo episódio, você lembra? Primeiro sete episódios. Booker está traumatizado, tem que ir pro divã. Aí continua traumatizado. Aí voltava o outro episódio. É, no final do episódio ele falava com a imagem do pai dele e melhorava. No episódio está passando mal de novo. Tem um diário que a Michael fala que o Booker teve outra recaída porque era sempre a mesma história. Desculpa. Então, é difícil. E ó, terceira temporada começou bem. Começou bem. Eles no futuro, começou bem. Vamos trazer os ideais da frota de volta. Temos que descobrir. De repente, eles chegam na Terra e muda o tom totalmente da coisa. Choro sagrado. Explode de litio porque uma criança chorou da mãe. O negócio foi difícil. Aí você fala, primeira e segunda temporada eram as melhores de longe. A primeira temporada tem uma história. Eu posso não gostar de um monte de coisa, mas eu concordo que existe uma história legal ali. Você até lembra. Dá pra discutir a história. Na segunda temporada também tem uma história. Na segunda temporada tem o pai que estava perfeito, maravilhoso, que deu um tom novo. Um tom diferente pra série. Tanto que ganhou a série dele. E a série dele é boa. E a série dele é boa. E a série dele é boa. É. É a melhor. Não tem o que falar. O capitão comanda. O ator principal comanda o tom da série. O Shepner comandava. O Patrick comandava. O Brooks comandava. O Bacula comandava. E a Mugru comandava. O ator principal comanda o tom da série. Tá? Não tem o que falar. Bem, mas vamos falar de coisas mais agradáveis. Vamos falar de coisas tipo... Pô, sabe o cara que eu gosto? Brandon Fraser. Brandon Fraser. Cara, ele tá com a ideia fixa. Parece que vai rolar da Múmia 4. Eu não acho que vai rolar porra nenhuma. Mas perguntaram pra ele se ele faria e ele falou que faria. Agora, eu não sei se você sabe, mas era pra ele e o elenco do Múmia 3 terem voltado. Esse filme ficou em desenvolvimento durante anos e anos e anos. Até que o nosso amigo Alex, Alex Kurzman... Kurzman pegou o Tom Zinho, o Tom Cruise. Junto com o Tom Cruise pra criar um universo dos monstros da Universal e afundou logo no primeiro. Aliás, o Cruise tem que ter um recorde. Ele é o primeiro cara a conseguir trabalhar com o Tom Cruise e errar. Até o filme ruim do Tom Cruise... Dá dinheiro. Dá dinheiro. Ele conseguiu. A Múmia do Tom Cruise foi um fracasso total, meu. Cara, Missão Impossível 2 é uma merda. É um péssimo filme. Mas teve 3, 4, 5, 10, 20, 40... Nossa, mas nem o Tom Cruise salvou a Múmia. Não, dizem que o Cruise se meteu muito, mas conhecendo o Alex Kurzman, deve ter sido um show o negócio, né? Não, deve ter sido horrível. Mas olha, o Brandon Fraser, infelizmente, ele teve vários problemas pessoais, tá? Muito. Todo mundo sabe, ele divulgou... Mas assim, eu posso ser... Eu posso ser... Eu sei que muita gente vai me criticar por isso, mas... Ele não tá muito gordo e careca pra ser o O'Connell de novo, não? Não, eu acho que ele vai ser o mentor de alguém. Eu acho que pra cenas de ação... Ele nem tá tão velho, ele nem tá tão velho. Ele deve ter os seus 50 anos. Não, ele não tá velho, mas ele tá enorme. Ele tá grande demais, é. E ele tá careca demais. Não, gente, desculpa, eu tenho preconceito. Eu tenho preconceito. Cara bonito, você que foi um cara bonito. Quando eu vi pela primeira vez o Patrick na cadeira de Capitão, eu falei, como vocês não têm cura pra calvície do século XXIV. Exato, século XXIV tem que ter cura. Bem, seja como for, eu gostaria de ver o Brandon Fraser. A gente tá passando por uma ressurgência do Brandon Fraser, o filme que ele acabou de fazer, a baleia, tá com gente falando de Oscar e tal. Espero que sim, mas duvido. É, tudo bem, vamos esperar. Falando em duvido, Duna 2 já lançou a data de lançamento, pro ano que vem. Bem, eles estão em produção, né, novembro, quando que é? Vai ser dia 3 de novembro de 2023. Ó, estou esperando, ansioso, quero ver a continuação da história. Acho que o filme foi maravilhoso, acho que o elenco é maravilhoso. Foi ótimo, foi ótimo. O Vilev, parabéns pra ele, tá? E ó, venha logo, esse merece. É, vai ser a parte 2 do livro 1. Sim, a parte 2 do livro 1 foi dividido quase que exatamente ao meio, né? E agora vai... Depois que Harry Potter dividiu um livro em dois, todo mundo pode, viu? Não, dá mais duro, o Duna é denso, o Duna é bem denso. Sempre contar a história direito merece. Muito bem, você quer discutir agora o quê? Chirro? Não, é só pra falar. Gente, ó, o The Rock deu uma entrevista basicamente admitindo que o William Cameron tava no filme. É, mas agora já estreou nesse final de semana, o pessoal já vai ter visto. Para a crítica, só no Brasil só sai dia 20, tá? Então, ó, tamo muito perto, saindo o filme a gente faz review aqui no canal, tá? Tamo muito perto, mas a esse ponto, é, o Henry Cavill tá no filme, o Henry Cavill voltou, a qualquer momento vai ter um anúncio do filme. Bom, a gente fala que o Henry Cavill vai tá nesse filme faz mais de dois anos. Na verdade a gente fala que eles estão trazendo o Henry Cavill de volta desde antes da pandemia. Exato. Antes da pandemia a gente já tá falando. A gente sempre apostou na ideia e a ideia funcionou. É, Luiz, mas a gente faz fake news. Que nem, a gente tava falando dois anos antes da estreia do Homem-Aranha que os três Homem-Aranha tá no filme, mas a gente faz fake news. A gente tá falando um ano antes de Discovery, se é da Netflix, a gente tava falando, mas a gente faz fake news. Pessoal, você que tá assistindo, ele tá um pouco revoltado, porque tem sempre um ou outro que fala, pô, vocês falam demais aqui, vocês dão muita opinião própria. Aí eu penso, pra que que você vai ter um canal se você não vai dar tua opinião? Entendeu? Pra ser o que? O contido? Pra ser o contido é melhor você não assistir. Eu tenho que ver comentários em vídeos dos outros, porque nos nossos vídeos vocês não deixam esses comentários. Mas eu tenho que ver comentários que me mandam em vídeos dos outros. Não! Você quer ver pessoa falando mal só por falar mal? Vai lá na nova frota. Você quer ver propaganda XYZ? Vai lá na nova frota. A gente falou só bem de Prodigy, a gente falou só bem de Lordex, a gente falou só bem de Strange Words, a gente tá extremamente empolgado com a terceira temporada de Picard e eu tenho que receber comentários, nossa, é por isso que eu não assisto mais os vídeos da nova frota, que eles só sabem falar mal. Os caras não assistem mesmo. Dá pra ver o quanto vocês não assistem o nosso trabalho. Eu não assisto mesmo. Vamos lá, vai, agora falar mal, vamos falar mal. É o que, ó, momento de falar mal. Se você ainda não deixou o seu like, não, sim, sim, nós vamos ter que dar o alerta de spoiler. Mas se você ainda não deixou o seu like, antes do alerta de spoiler, enquanto tá dando o alerta, deixa o seu like, ajuda a gente, porque nós vamos falar mal de She-Hulk, sim. E se você não gostou da série, fica por aí. Se gostou, fica por aí também. Antes de falar mal de She-Hulk, posso falar de Lordex? Pode, vai. Nossa, rapidinho. Pode, porque apareceu um amigo nosso. Foi tão bonito, foi tão bonito. Gente, ó, Crisis Point 2. Eles estão basicamente zoando os filmes da série clássica de novo, brincando pra ele temporal, mas o Bordler tá passando por um momento que o clone dele, o William Bordler, morreu. Tadinho. É, depois a gente descobre que ele não tá morto, porque ele foi recrutado pra sessão 31, no final do episódio. Que legal, né? Ideia boa, hein? Ideia boa. E foi legal que eles fizeram a piada do, quando eles dão o badge preto pra ele, e falam, ó, mas por que que uma sessão secreta tem badge? Sabe? Sabe aquela coisa que a gente falou várias vezes em Discovery? Então, olha que interessante. Não há necessidade. Não, muito idiota. Pra que o baseball card saber de onde você é? É que nem o James Bond entrar no hotel com uma camisa escrito MI6. É, muito estúpido. Mas tudo bem. Continuando, né? Então, aí então ele tá passando mal, tem todo o negócio rolo-deck, até ele ter um... Ele passa mal. Vai, tudo bem. Ele vai ter um sonho. Um sonho, um delírio ali, onde ele vai ver uma cena que claramente foi escrita pro Shatner, né? Aquela cena foi para Bill Shatner. Ele tá no filme 7, ele tá nos cavalinhos. Ele tá com os cavalinhos, ele tá lá em Nexus. É, é, é. Mas em vez, ele até fala Capitão Kirk, aí você escuta o vozeirão, né? Agora, o mais engraçado é que o Takei deve ter aceitado a cena, mesmo sabendo, com prazer, né? Porque ele sabendo que não, ele vai passar por cima do Shatner, ele já fica feliz. Takei e Shatner, gente, nunca se deram bem. Não, não, não. Ele deve ter amado, ter roubado a cena do Shatner. E vamos falar a verdade, a chance do Shatner fazer qualquer coisa com o Kurtzman é mais... Olha, eu acho que é muito mais fácil o Brandon Fraser ganhar o filme da Múmia, é muito mais fácil o Harrison Ford assinar mais 5 Indiana Jones, é muito mais fácil o Christopher Reeve voltar à vida e estrelar um outro filme do que o Kurtzman trabalhar com a Múmia. Sabe o que eu queria descobrir? Muito mais fácil. Quando que a rusga Kurtzman e Shatner começou? Você sabe? A gente só sabe, no Twitter, que foi quando saiu aquele cartaz do Star Trek Day e como não convidaram ele, o Shatner basicamente, que tava lá, com a carinha pequenininha do show, do Kirk lá no fundo, ele falou, que tal fazer assim, senhor Kurtzman? E apagou ele, não é melhor pra você? Tipo, vocês não me querem, né? Foi isso, basicamente. E não vamos esquecer que na última Comic Con, San Diego, ao mesmo tempo que estava tendo aqui o painel Star Trek, estava tendo aqui o painel homenagem à carreira de William Shatner, aqui tá tendo o painel He-Man, Mestre do Universo, que é uma porcaria, onde o Shatner voltou também, o Shatner sendo celebrado, mas ele nem participou perto. Exatamente, que foi pro espaço, né, meu, além de tudo, e nem falaram nada. O Kurtzman, desculpa, é um ridículo. É, você teve já, desde aquele Star Trek Day, você teve outros dois do Star Trek Day que nem menção ao Shatner tem. Sabe o que eu acho? É uma inveja do Shatner, porque a carreira do Shatner do Kurtzman nunca vai chegar nem perto, cara. Nunca vai ser, nunca ninguém vai lembrar do Kurtzman igual vão lembrar do Shatner nos próximos 100 anos. Poucas pessoas vão chegar a ter a carreira que esses caras da Star Trek tiveram, tá? Porque muitas pessoas têm, tipo, um filme de sucesso aqui e ali, mas eles não são cultuados pelo planeta, pelo futuro, como os sete atores da série clássica e, obviamente, o líder deles, William Shatner, teve, tá? Mas de qualquer maneira, né? Então, aparece o Takei. Você lembra lá, não, com o X, quando eu falei pra ele que eu ainda esperava ver o Almirante Sulo voltando a tela e tal e ele falou, you never know. Ele provavelmente já tinha gravado. Ele já sabia, ele já sabia. Ele provavelmente já sabia e não falou nada. Você nunca sabe. Ele já viu. Nunca sabe. Ele já tinha gravado, com certeza. Aliás, se você quer ver, não estava lá e quer ver na íntegra, vai estar na Diário de Bordo. Vai estar na Diário de Bordo. do nosso Diário de Bordo, o próximo número que está rodando, vai rodar aí essa semana, vai ter uma entrevista completa. Extensa. Extensa. De tudo que nós ficamos uma hora e 14 minutos na OconX com o Jorge Takei e a Suzana Lopes de Alexandria fez toda a transcrição da entrevista. Trabalho árduo, tá lá. E olha, na nossa Starcom, talvez trechos dessa entrevista... A gente está vendo a possibilidade disso. Vão aparecer aí, hein? Vão aparecer aí. Mas só para você ver como é vantagem ser sócio da frota, porque todos os sócios da frota que quiseram ganhar o ingresso poderiam estar lá ao vivo e os nossos sócios fizeram perguntas aqui do Brasil, mas fizeram perguntas ao vivo para o Jorge Takei. Todo mundo que quis. E diga essa passagem. Ele falou. Eu perguntei, vai para ele, mais ou menos que podemos fazer perguntas. Ele falou, quantos tem? Tem tantos que ele fez perguntas. Então, eu vou responder de todos. De todos. E todos que fizeram perguntas tem a foto da pessoa no diário de bordo. Isso aí. Então, como vocês podem ver, vale muito ser sócio da frota. Vale muito ir nas nossas conversas. Você nunca sabe o que vai acontecer. Né? Mas, ok. Então, vamos falar de Chihook. Vai? Olha, eu nunca vi uma frase tão importante quanto Chihook Smash. Chihook Smash. Smash. Ela destruiu o universo Marvel no último episódio da série dela. Foi uma das coisas que quem escreveu deve ter achado genial. Nós vamos derrubar a quarta parede. Nós vamos fazer ela conversar com o Criador. Só que acabou com toda a graça do universo. Bem, olha, eu só vou dar um contexto, gente. Primeira coisa, eu não vou fazer um review da série. Não. A série é muito ruim. Desculpa, a série é péssima, tá? O penúltimo episódio com o Demolidor foi legal. Eu acho que foi provavelmente o melhor episódio da série. Mas os últimos dois minutos do episódio são péssimos. Ela quebrando tudo, o pessoal mostrando a vida dela e tal, que a deixa pro último episódio. Aí, no último episódio, quando dá o clímax, ela simplesmente pula do... Ela para o episódio. Ela para o episódio, sai do menu do Disney Plus e vai lá brigar com os escritores da série. É, resumido. Ela sai do personagem, vira pessoa, né? Vira atriz. Não, mas é a Chihook andando. Se eu ainda fosse a atriz, mas é... É tão ridículo. Aí ela briga com os escritores da série que ela não gostou. Ela falou, mas esse é o final que o Kevin quer. Ah, então eu vou conversar com o Kevin. Gente, o Kevin Feige, criador do universo cinematográfico da Marvel, produtor, caramba. Esse ponto é celebridade. Todo mundo, se você é ligado em um quadrinho, você sabe quem é o Kevin Feige. Mas, em vez de a gente ter o Kevin Feige, a gente tem um robô, que seria uma inteligência artificial, brigando com ela. E aí ela dá, tipo, dois argumentos pra ele e decide mudar todo o plano da série. E olha, você fala, ai, Fernando, mas aquele final tava ruim. Então é legal ela ter mudado. Aquele final tá ruim porque eles decidiram fazer um final ruim. Exato. Eles escreveram um final ruim de propósito pra aquilo acontecer. No final, o vilão da série não existe. No final, o motivo da série não existe. No final, a série quebra toda a continuidade do universo da Marvel. Por quê? Porque o Tony Stark, ele não se sacrificou pra salvar a humanidade. Uma inteligência artificial mandou. Aí você fala, mas, Fernando, isso foi o que o escritor faz na vida real. Na vida real, isso aconteceu na série. Quando isso acontece na série, é um problema. Aí você fala, Fernando, a gente tem outro problema. Os quadrinhos da Chihuk, ela conversa com os escritores. É verdade. Os quadrinhos da Chihuk, ela conversa direto com os escritores da Chihuk, porque ela reclama pros escritores do que tá acontecendo. Mas ela nunca se recusou ou pulou fora dos quadrinhos pra brigar com eles. E se isso aconteceu, eu não vi essa edição. Agora, sabe quem que fez isso uma vez? O Deadpool. Nos quadrinhos, o Deadpool viu uma situação que ele não sabia como fazer. E porque ele tem o poder nos quadrinhos de se transportar, ele se transporta pra fora. Ele não pula pra fora. Ele se transporta pra fora e mata o desenhista. Tudo bem. Porque esse é o Deadpool. Mas, gente, o Deadpool é uma coisa que ao mesmo tempo que tá dentro, tá fora. Sabe? É uma coisa que não vale. Agora, Chihuk, por exemplo, a mim, eu já não tava gostando. Agora perdeu a graça. Pra que eu vou assistir a segunda temporada? Parece que não tem mais a magia. Muitas pessoas vão falar que é um final corajoso. É e não é. Sabe o que é corajoso? Que é muita coragem. Você pegar o universo cinematográfico da Marvel e fazer essa destruição de quarta parede. Mas, ao mesmo tempo, é covarde. Por quê? Porque os dois que estavam brigando com eles, os escritores, estavam se interpretando, eram atores interpretando os escritores. Não foram os escritores. Então, deveriam ser eles de verdade. E devia ser o Kevin Feige também. É, a hora que ela vai brigar, tinha que ser o Kevin Feige. Eu também. Já que o Kevin Feige aceitou a ideia, porque ele deve ter aprovado aquilo, aparece ele, pô. Pelo menos aparece mais justo. Então, é isso mesmo. Eu acho que ali deveria ser o Kevin Feige. E eu não acho que ela tinha que ter convencido o Kevin Feige. Nada. O Kevin Feige tinha que falar assim, cara, vai pro teu lugar. Confia. Sabe o que ele vê? Ele teve que dizer assim, você viu o quanto que Vingadores fez de bilheteria? Você viu o coisa? Confia em mim e volta pra tua série? Não. Ela convenceu aí a mudar o coisa. É difícil. É ruim. É ruim. E o pior de tudo é que, com isso, eles jogaram todo o plot do Inteligência, de terem roubado o sangue dela, um crião novo soro, jogaram fora esse filme. Joga fora. Porque eu falava assim... É. Todo aquele plot do Abominável, que ele estava fazendo, eles jogaram fora o plot. O Demolidor está ali no meio e não fazia sentido, tanto que eles jogam ele na cena. Tanto é que joga ele na cena e aquela cena final fica totalmente chocha, fica totalmente sem bobeira. E o cliffhanger do Hulk, cliffhanger do Hulk, também joga fora, foi outro jogo fora. Mas é um fato, teve uma coisa que eu gostei desse episódio. A entrada da série dos anos 70. Sim, a abertura. Esse episódio abre com ela sonhando a abertura da série do David Banner, daquela de 70 mesmo. Que tem o Lufer Rig, não tem tudo. Eles refizeram shot por shot da abertura, só que com ela foi muito legal. O Rafa estava lá usando a roupa do Bixby, estava muito legal. E você percebeu que em vez de fazer em CGI, eles botaram uma moça grande pintada de verde? Sim, sim. Você repara que ficou melhor? Fica melhor. Ficou melhor? Fica melhor. Ficou bem melhor do que o CGI dela. Que é o equivalente do Lufer Rigno, que você pintava o cara de verde. Mas o cara continua bonito até hoje. O Lufer Rigno está grande ainda até hoje. O cara tem quase 70. Eu entendo que quando eles foram fazer o filme do Hulk, eles criam uma coisa monstruosa, que eles fizeram uma coisa com CGI e tal. Eu entendo isso. Então você tem que seguir essa sequência, mas não fica... Tem vários momentos que o CGI da filme... Agora, vamos ser honestos. O episódio começa de uma maneira brilhante. Foi bem legal. Foi divertido. Foi bem legal. Isso é interessante. Depois você já pega um vilão que ela está lá, que é... Porque a história vai indo para um caminho tão idiota. Tão idiota, tão sem sentido. Todo aquele negócio que no final o vilão da série é a masculinidade tóxica. E os trolls da internet. Parece que eles não queriam fazer uma série. Parece que eles queriam se vingar dos canais de YouTube que criticam eles. É, que criticaram. Foi exatamente isso que eles queriam. Ah, nós estamos brigando. A nossa série é boa, não sei o quê. No episódio anterior, o cara que aparece lá é a cara de um YouTuber americano chamado Dum Rock. É igualzinho. É. Eles obviamente, o pior de tudo, não é você tirar sarro. É brigar. Eles não estão tirando sarro. Eles estão abertamente brigando. E isso só mostra uma coisa. Ah, machucou, né? Ah, machucou. Ah, machucou. Ah, machucou. Mesmo porque eles fizeram a brincadeira do vilão virando o Hulk. Né? Totalmente desengonçado. Destruindo o personagem. Foi só Hulk. Foi só Hulk. Bem, eu acho que tá bom. Já estamos aí há 40 minutos. Já deu, é. Acho que deu. Se você acompanha a gente até aqui, eu agradeço. Porque a gente ficou 15 falando de picar. A gente ficou 15 falando de picar. Mas tudo bem, é isso, gente. Então curte, compartilha, comenta. Fala o que você está achando. Fala se você gostou do Final de Hulk. Se você gostou de Lower Decks. Se você gostou do trailer do picar. O que você gostou que a gente discutiu, comenta aqui com a gente. Olha, eu quero agradecer todo mundo que comenta aqui. Inclusive tem gente, que nem o Evandro, que ele comenta quatro, cinco coisas diferentes para separar em tópicos. Eu acho isso super legal. Porque aí eu consigo ver diferente. Então valeu todo mundo que participa aqui com a gente. É isso aí, gente. Então até a próxima. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto